Hora 1, oferecimento, Golgat Total 12, proteção completa para uma boca 100% saudável. Bom dia Mirante, oferecimento, volta às aulas, toque bolsas, mochilas em até 12 vezes. Bom dia, são 5 horas e mais 59 minutos. Olá, bom dia, vejo os nossos destaques hoje. Um giro pelas principais rodovias federais do estado. A polícia rodoviária federal e os ortopedistas alertam para a prevenção de acidentes de trânsito. É preciso intensificar a solidariedade no carnaval com a doação de sangue para garantir a vida. O quadro Você Quer Saber desta semana se une ao quadro no fim das contas para mostrar os desafios financeiros para os profissionais liberais. Ainda a movimentação nos terminais de passageiros em São Luís. E os gols pelo Brasil com destaque para a vitória do Sampaio em cima do Salgueiro. Agora no Bom Dia Mirante. Bom dia Mirante. A gente abre esta edição do Bom Dia Mirante mostrando a movimentação de passageiros no terminal da Ponta da Esfera. Isso mesmo, Janaína. Quem já está lá ao vivo desde cedinho é o repórter Douglas Pinto. E ele mostra a movimentação que vai crescer bastante durante o dia de hoje. Hein, Douglas? Bom dia. Bom dia, Soares. Bom dia, Janaína. Bom dia a todos. Hoje é o dia, né, Soares e Janaína, de muita movimentação nas estradas, nos terminais de embarcação aqui de São Luís. E nós estamos aqui na área do estacionamento porque a gente ainda não conseguiu acessar o terminal do ferryboat. Então essa parte aqui é a parte do estacionamento de cima. E você vê como é que está a movimentação porque todas essas pessoas que estão aqui na fila são os sem passagens, né? Então eles estão aguardando, estão na expectativa de conseguir uma passagem para poder embarcar no ferryboat, né? Então as pessoas, elas, essas pessoas aqui não se programaram, não conseguiram passagem porque essas passagens elas acabam nos dias subsequentes do carnaval, nos dias antecedentes do carnaval. Então elas acabam desde o mês de dezembro. Então muita gente não conseguiu mesmo, então elas estão aqui na expectativa para embarcar no ferry extra que vai ser disponibilizado durante todo o dia. E é por isso que elas estão aqui aguardando, né? Tem uma fila muito extensa. Essa fila se formou desde a madrugada lá do lado de fora, na pista de acesso de quem vem da BR-135 para acessar o terminal do ferryboat. Então as pessoas estão lá fora também, tem uma fila extensa lá fora e as pessoas estão aguardando. Tem gente que está desde ontem à noite aguardando, portanto, uma oportunidade para comprar uma passagem e essas passagens que estão faltando são das pessoas que têm veículo. Porque para as pessoas que estão indo sem veículos, essas aí pelo menos conseguem encontrar ainda bilhetes para vender, tá? Então a movimentação é muito grande por aqui, como você está observando. E aí são 12 viagens normais que tem todos os dias, né? Nos horários normais. Mas aí à medida que vai tendo essa demanda, o pessoal aí que dá EMAP, da Empresa Maranhense de Administração Portuária e da MOB, que é a Agência de Mobilidade Urbana, eles programam essas viagens extra para poder disponibilizar para essas pessoas, né? Para elas poderem viajar. Muita gente prefere o terminal de embarque daqui de São Luís, o terminal de Ponta da Espera, exatamente para não ter que pegar uma estrada, porque aquela estrada muitas vezes, muitas vezes não, o caminho por lá é mais longo para quem está indo para a região da Baixada Maranhense, que é o destino da maioria dessas pessoas que estão aqui hoje procurando o ferry boat para embarcar, para passar essa temporada do Carnaval. Então a gente já continua, Soares e Janaína acompanhando, vamos tentar chegar lá no ferry boat que sai às 6 horas da manhã. Geralmente quando tem essa movimentação muito grande, acaba atrasando um pouquinho para sair a embarcação, exatamente por conta das pessoas que vão embarcando por último, né? Então quando tem essa grande movimentação, o embarque acaba atrasando um pouco. Mas a gente vai saber detalhes de quantas viagens extras vão ser programadas para hoje e para os próximos dias, né? Para de repente as pessoas aí que não encontrarem passagem vão ter que realmente pegar a estrada. E hoje a gente ainda vai mostrar na BR-135 como é que está a movimentação por lá. Daqui a pouco a gente volta. Tá bom, Douglas. Obrigada pelas primeiras informações. Daqui a pouco a gente volta a falar com você. Sexta-feira a previsão é de muita chuva em todo o Maranhão. Muita instabilidade hoje na capital São Luís com termômetros que vão de 22 a 30 graus. O mesmo é esperado em Imperatriz que tem máxima hoje de 32 graus. E vamos ver como fica o tempo em outras cidades. Muitas nuvens em Barreirinhas com máxima de 33 graus. Em Bacabau, sol entre nuvens, a mínima é de 25. A máxima chega a 33 graus também. Instabilidade em Pinheiro, pode chover hoje e a máxima chega a 35 graus. Em Barra do Corda, a mínima é de 24 e a máxima de 34 graus. Faz calor, mas pode chover no fim do dia em Arari e a máxima é de 32 graus hoje. Mesma temperatura máxima em Santa Luzia, que faz hoje sol entre nuvens. E vamos ver como fica a variação da maré para hoje. Sexta-feira, você vai ver para hoje, para sábado e para domingo. Na sexta, a pré-mar primeira já ocorreu. Tem baixe a mar às 7 horas e 36 minutos. Pré-mar às 2 horas da tarde, 4 minutos. E baixe a mar às 8 horas da noite, 47 minutos. No sábado, tem pré-mar às 2 e 41. Baixe a mar às 8 horas e 51 minutos. Pré-mar às 3 horas da tarde, 13 minutos. E baixe a mar às 9 horas da noite e mais 54 minutos. No domingo, tem pré-mar às 3 e 47. Baixe a mar às 9 e 56. Pré-mar às 4 horas da tarde, 15 minutos. E baixe a mar às 10 horas da noite e mais 51 minutos. A Bolsa de Valores de São Paulo fechou ontem aos 81 mil e 520 pontos, com queda de 1,51%. Ontem, o dólar comercial fechou em alta de 0,12%. Está cotado a R$ 3,27 para compra e R$ 3,28 para venda. O euro vale hoje R$ 4,01.